Música 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 Já vem que era doido Já vem que era doido E vai chover pô Já vi gente doido, mas que nem esse não tá vi não. Nossa senhora! Minha turma é a promessa que tá feita. Ah, mãe! Doceira, cara! Olha esse menino do Bandeano! Olha ela! Maluco! Vai, com força, acelera! Vai, acelera! E só tem breagem com tudo! Vai, com tudo! Só tem breagem com tudo e acelera! Só tem breagem, vai! Então vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Ah, vai, vai! Ah, vai, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vou mais para o Atlântico. Vou mais para o Atlântico, rapaz! Um pouquinho sempre pega, rapaz! Como você toma essa sequência? A mão no busto fala, né? E aí Niso! Niso!